Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirac, e agora vamos dar continuidade a nossa série de videoaulas do curso sobre Git e GitHub. Vou já pedindo para você fazer a sua inscrição no canal e ativar as notificações se você ainda não for inscrito. E também deixa aquela curtida, que isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho e faz com que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. A gente viu na última aula o comando git rebase, fizemos algumas alterações com o git rebase em 4 últimos commits do nosso histórico. Hoje a gente vai ver uma opção do comando git rebase, que é o scotch. A gente vai comprimir vários commits em um único commit. Para isso, a gente vai utilizar o comando git rebase, menos i, passar os commits head 4. Então, são os 4 últimos commits aqui que a gente vai desejar fazer algum tipo de compressão. Esse tipo de comando, esse tipo de opção do rebase, é bastante útil quando a gente faz vários commits que poderiam estar juntos em um único commit só. Então, a gente altera uma linha, acrescenta um comentário em uma outra linha. Ou seja, faz pequenas modificações que poderiam ter sido resumidas em um commit só. Então, a gente vai abrir aqui o meu git rebase. Lembrando, a terceira coluna é a mensagem de commit, a segunda coluna é o hash, e a primeira coluna são as opções que vão ser interpretadas pelo comando git rebase. Então, eu vou deixar esse primeiro commit. Vou colocar aqui na segunda linha, scotch. Como ele diz aqui, scotch vai fazer aquele commit, mas eu vou fazer a compressão com os commits anteriores. Então, commit 2 e o commit 3. Vou fazer o scotch. Vou manter o commit 4 aqui. E vou fazer o edit desse commit 1. Vou manter o commit 4. Vou editar o commit 1 e fazer o scotch do 2 e 3 no primeiro commit. A opção edit a gente já viu na última aula. A opção pick é só para manter o commit. Scotch é a opção que a gente vai ver hoje. Ele vai comprimir esses dois commits, commit 2 e 3 no commit 1. Vou salvar. Então, ele vai me dizer aqui, parei nesse commit 1. Está aqui a mensagem de commit. E eu posso alterar com git commit menos menos amend. Como a gente viu na última aula. Vou fazer git commit menos menos amend. Vou aproveitar para alterar essa mensagem de commit. Fiz o scotch com git rebase. Então, eu vou fazer a compressão com o comando git rebase. Todas desses outros dois commits para o commit número 1. Vou salvar aqui. Ele modificou a mensagem. Está aqui a mensagem modificada. Vou utilizar git rebase menos menos continue. Para ele ir para a próxima tarefa. A próxima tarefa é o scotch. Então, ele vai colocar aqui para mim. Essa é a combinação de três commits. Ou seja, eu vou fazer o scotch de dois commits. Commit 2 e 3 no commit 1. Essa é a primeira mensagem de commit. Essa é a segunda mensagem de commit. E essa é a terceira. Então, eu posso modificar isso da maneira que eu bem entender. Vou apagar essas duas mensagens aqui. Vou modificar aqui. Scotch dois commits. Dois e três no commit 1. Então, eu modifiquei aqui a minha mensagem de commit. Vou salvar. Ele fez para mim o scotch. E aqui ele aparece que o rebase foi feito com sucesso. Ou seja, como não tem mais nada, nenhuma tarefa para ser feita pelo rebase. Ele encerra com sucesso as atualizações na minha branch de teste. Para ver essas modificações, eu posso utilizar o comando git log. Vocês veem que os quatro últimos commits se reduziram a dois. O quatro que eu não fiz nenhuma alteração. Porque eu utilizei aquela opção pick. Para manter aquele commit. E o commit 1. Que foi feito o scotch dos commits 2 e 3. E modificada a mensagem. Ok? Então, o comando scotch é muito útil para fazer esse tipo de modificação. Para juntar modificações pequenas em um único commit. E o comando edit pode ser utilizado para modificar mensagens de commit. E também o conteúdo daquele commit. Ok? Essa é a forma que o... São as principais opções do comando rebase que a gente vai utilizar para modificar o histórico de commits. Ok? Então, por essa aula é só. E até a próxima. Tchau. Tchau.